O que pode ser para o goleiro juninho? Mandou correr aqui na frente o seu trovante, Zadrinho com o corte a feita, a bola vai voltando para o time do Aquino Alanense. É chutão para lá, chutão para cá, a parou ali no meio, o brazão vai disputando a bola pelo alto, o time do Aquino Alanense levou vantagem nesse lance. Lá o sete vem a bola devolvida de forma que voltava, o seu goleiro é batida! E aí, gol aqui da Alanense, Marlon aos 39 minutos do primeiro tempo. Presente para o Marlon que saiu na velocidade e empurrou para o fundo da rede, jogava bem o sete, mas a bola mal passada aqui da Alanense, chega para expetar o primeiro gol aqui no estádio da Doruesque, agora no pré-caro da grande firme, você pode ir para a construção para você, bola para o sete, invadiu o área, vai pintar o empate, o Wesley dominou, cruzou para o leque do gol, a batida! Para o gol! É o norte! A jogada construída pelo lado esquerdo do ataque do sete lado direito da defesa do Aquino Alanense, o lançamento longo para o Wesley, ele entrou na velocidade, tirou do zagueiro, não foi para a entrada da pequenéria, bateu cruzado, no jeito para o Albert, desfaça meu filho, 21 e 46 do segundo tempo, 21 e 46 da etapa complementar de partida, o Albert entrou para deixar a sua marca, empata o sete, agora na Noroeste, 7-1, Aquino Alanense também 1, 47 passados quando termina o jogo, na Noroeste em Aquino Alanense, o final sete empata com o Aquino Alanense em 1 a 1, leva a decisão para o estádio Douradão, com a vitória, ela garante o título Rogério!